E aí, bom dia, 11 horas 30 minutos, nós estamos ao vivo, direto de Caraguatatuba, começando o último programa do nosso verão, do Band Verão, muito mais na sua tela, mandar um beijo pra Carmen Alvim, toda a equipe do Tudo Com Estilo, aliás, como ela disse, sábado que vem, a Carmen Alvim estreia aí o novo Tudo Com Estilo, a sexta temporada, eu tô curioso, eu vou estar lá com ela em Campos do Jordão, no próximo sábado, acompanhando aí a estreia da nova temporada do Tudo Com Estilo. Nosso programa começa aqui em Caraguá, com 28 graus, um ventinho gostoso, a praia tá quase cheia, o turista que veio curtir esse final de semana em Caraguatatuba, tá curtindo um dia de sol. Hoje o nosso programa tem muita coisa bacana e tem uma entrevista exclusiva com o prefeito de Caraguatatuba, Antônio Carlos Silva, ele deixa o mandato agora em abril, não deixa? Será que ele vai concluir o mandato? Vai saber tudo isso no programa de hoje, porque o Muito Mais está no ar. Muito Mais com a Pelfreitas. Oferecimento Raiz Latina, promovendo a beleza e realizando desejos. Programa de hoje tem as dicas da Raiz Latina também, claro, tem as dicas da Helena Galceron, tem dicas pra você que vai ficar aí com a gente. Hoje no programa nós vamos aprender a fazer sushi, é isso mesmo, você vai aprender a fazer delícias da comida japonesa junto comigo. Ainda tem a Ginda Oliveira trazendo os destaques do Band Cidade 2ª edição, e claro, nós batemos um papo no último show da temporada de verão com a contora Paula Lima. Você vai acompanhar tudo isso junto comigo agora no Muito Mais, não sai daí. É, minha gente, estamos no ar, estamos chegando, e hoje eu estou aqui com o chefe do Nori Sushi. Bom dia, chefe. Bom dia. Tudo bem? Tudo joia. Que prazer ter você aqui, viu, Regis? Obrigado. Bom, hoje no programa a gente vai aprender a fazer comida japonesa, é isso mesmo. Aliás, rodízio está na moda, né, Regis? Todo mundo gosta, né? Todo mundo. Hoje, em todos os restaurantes, a gente trabalha com rodízio. E aqui em Caraguá tem também rodízio de comida japonesa. Então, papel e caneta na mão, vamos acompanhar os ingredientes da receita de hoje. Rodô. 1 kg de filé de salmão limpo. 1 pacote de nori. 1 porção de arroz japonês. 100 gramas de cream cheese. 1 maço de cebolinha picada. Gergelim preto torrado. Pepino e cenoura para decorar. Shoyo a gosto. Facinho, hein, a receita de hoje. Tudo fácil de encontrar. E aqui em Caraguatatuba, para quem vem para o litoral, pode acompanhar todas essas delícias. Ele pode comprar o peixe aqui no Camarueiro, né, chefe? Exatamente. Bom, ele já começou aqui a fazer, porque é facinho. O Fernando depois vai acompanhar aqui com a gente pertinho com a câmera. Você vai começar a fazer o que primeiro, chefe? De tudo que a gente vai apresentar hoje. Eu vou fazer hoje, na verdade, eu vou fazer um combinado, que é um pouquinho de cada coisa. Agora eu comecei a fazer um rossomak de cani. É um sushi de cani. Que ele chama. Bacana. Então, enquanto ele vai fazendo já aqui o nosso combinado, eu vou dar uma dica para você muito bacana que está aí em casa acompanhando o nosso programa. É isso mesmo. Você gosta de frutas, verduras e legumes fresquinhos, assim como eu? É, minha gente. A Cauana Hortifruti vai buscar em cada parte desse país o que há de melhor em hortifruti, trazendo os mais deliciosos sabores do Brasil. E nós temos orgulho de representar com exclusividade há 21 anos, em nossa região, os maiores produtores e fazendas de agronegócios do país. Localizada nas margens da Dutra, em São José dos Campos, dentro do CAGF, a Cauana embala e distribui diariamente mais de 100 toneladas de frutas, legumes e verduras para toda a região do Vara do Paraíba, Litoral Norte e Sul Fluminense, com agilidade, infraestrutura especializada, câmaras frias, frota própria e uma equipe continuamente capacitada pelo nosso amigo Marcelão da Cauana, tá certo? A Cauana fornece a mais alta qualidade em hortifruti aos principais supermercados, atacadistas, feirantes, indústrias, restaurantes e varejistas, que fazem chegar em menos de 24 horas toda a riqueza e sabores do Brasil na mesa de milhares de brasileiros. Peça a Cauana hortifruti e tenha na mesa, na sua mesa, os sabores do Brasil. Daqui a pouquinho, aqui no Muito Mais, tem uma entrevista exclusiva com o prefeito Antônio Carlos. Será que ele vai sair da prefeitura? Bom, nós vamos acompanhar isso daqui a pouquinho. Agora vem a nossa loira direto da nossa cozinha da Bom Tempo, em São José dos Campos, Helena Galcerão, com a nossa dica de hoje. Qual é a dica, Helena? Rodou. Olá, bom dia, Abel. Tudo bem? Abel, acabei de chegar do supermercado e olha o que eu usei lá para carregar as minhas sacolas. Você vê, olha, eu não estou com marca no braço, não doeu as mãos, porque esse acessório aqui é muito prático, é um dispenser para carregar sacola. Você vai pegar todas as suas sacolas, né, e vai encaixar aqui. Ele aguenta até 40 quilos de peso e olha que prático. Você vai estar carregando do carrinho do supermercado até o carro e do carro até a sua mesa, dentro da sua casa. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima semana. Ei, um beijo para você, viu, Helena? Olha, gente, tem cada dica, cada produto novo chegando. Semana que vem ela volta aqui no nosso programa, tá certo? Bom, para você que gosta de sucos do verão assim como eu, hoje eu trouxe uma receita muito facinho de fazer. Duas laranjas, uma manga picadinha, que a Tânia picou aqui para a gente hoje, um beijo para a Dona Zélia e uma mão também, tá certo? Vamos bater aqui no liquidificador. Enquanto a gente bate, quem vai trazer as dicas de hoje para a gente é o pessoal da Josefine Noivas. Rodou aí a Carla e o Tom. Vamos assistir. A Sete no Look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Oi, pessoal. Hoje nós estamos com uma dúvida aqui da Daniela Correia, que mandou pelo Facebook, o Oscar, a seguinte questão. Ela vai casar e quer saber o vestido ideal para não exagerar na transparência, na renda e nos bordados. Se ela escolheu um vestido com transparência, como ela citou que quer, mas não exagerar. Então ela evite colocar transparência na frente, pode dar uma ousada nas costas, porque a moiva fica muito tempo de costas, né? Ela pode dar uma ousada. Como é uma cerimônia religiosa, evitar fazer muitos decotes, né? Ela pode estar usando aplicações, alguns detalhes no gosto. Se você tem dúvida, mande um e-mail para a gente e a Sete no Look. A Sete no Look. Oferecimento Josefine Noivas. A pura arte da perfeição. Um beijo para o Tom e para a Carla e toda a equipe da Josefine Noivas que estão aí atendendo na Maison em São José dos Campos, tá certo? Daqui a pouco, o prefeito Antônio Carlos, uma entrevista exclusiva na casa dele. Será que ele vai deixar a prefeitura, gente? E as obras que ele está fazendo aqui em Caraguá? O nosso chefe já está cortando aqui o salmão. Vou com o Fernando aqui, gente. Olha que lindo e como é. Ô, chefe, tem uma dica para cortar o salmão? Tem sim. O salmão, primeiro, tem que estar bem fresco, né? E você filetar, fazer um filé bonito como esse aqui, ó. Olha que lindo, gente. E depois, para cortar, o nigiri, que é o sushi, que ele... Vou fazer um agora aqui, ó. Faz a bolinha de arroz, não amassa muito. E, ó, faz isso aqui. Qual que é a dica para saber se o salmão está fresco ou não? Tem alguma coisa de cor? Tem, tem sim. Esse salmão, ele está muito fresco. O salmão fresco, ele é mais brilhoso, ele é cor mais viva. Legal. Quando o salmão não está muito fresco, ele já é... Já dá uma amarelada. Amarelada, exatamente. Então, o chefe vai agilizando aqui, gente, porque eu fui bater um papo com a cantora Paula Lima. Ela fez o último show aqui em Caraguatatuba. E olha, que voz, que mulher. Rodou, então, agora a entrevista com a Paula Lima aqui no Muito Mais. Foram mais de 60 shows na Praça da Cultura e a cantora Paula Lima encerra as festividades do Mais Terão pra você. 20 anos de carreira, uma cantora incrível, uma voz marcante. Paula Lima, aqui em Caraguatatuba. Ah, meu Deus, prazer. Prazer é todo meu. Muito obrigada pela voz marcante. Na verdade, quando a gente faz aquilo que a gente ama, né? A gente se diverte e fica muito feliz quando a gente ouve boas coisas, né? A respeito do nosso trabalho. Estou muito feliz. Mas eu tenho duas coisas que me marcam em você. Uma é o seu cabelo. Adoro tudo que você faz com o cabelo. Obrigada. E a participação nos realities. Como é que foi isso? Como é que foi trabalhar nesses realities da Record? Eu fiquei durante três anos. Eu acho que eu aprendi a parte de bastidores de TV. Conheci muita gente bacana. Conheci vozes do Brasil inteiro. E foi o meu primeiro momento, acho que, de TV, assim, né? Depois, através disso, outras coisas aconteceram, porque realmente eu me tornei uma cantora nacional. E eu fui convidada pra fazer o Cats, um musical. E fui protagonista, como Grisabella. Veio toda uma equipe da Broadway que me escolheu. Esse foi um outro desafio da minha carreira. Logo depois eu ganhei um programa de rádio, aonde eu ganhei o prêmio APCA, né? Com oito meses de programa. É o Chocolate Quente, Peléu Dourado. Agora eu quero falar da campanha Chega de Filfil. Primeiro que eu adorei, um lyric clipe incrível, sensual. E aquela tatuagem? Eu achei que era de verdade. Ah, e aquela tattoo, sabe o que acontece? Eu tô louca pra fazer. Mas eu tenho um pouquinho de medo de dor. E tattoo também é uma coisa, tipo assim, é quase um filho, né? É pra sempre. Vamos falar da música. Vamos fazer. Como é que surgiu essa música pra você? Como é que ela... Porque ela tem um time de compositores, né? Exatamente. Pretinho da Serrinha, Leandro Fábio e Gabriel Moura. Essa música, ela foi feita pra mim. Eles disseram que quando eles leram essa matéria Chega de Filfil, eles imediatamente pensaram e disseram que eu seria uma ótima voz feminina, forte, que falaria sem pudor e com muita propriedade sobre aquilo. Então, tá dando muito certo. Obrigado. Obrigada a você. Eu queria encerrar a matéria diferente hoje. O que que você vai fazer? O Iva vai brigar comigo. Você canta um trechinho da Chega de Filfil pra gente e a gente consegue o clipe? Sim. Então, fechou. Vamos lá. Paula Lima aqui no Muito Mais, direto de Caragatatuba. Tá agindo errado, mãe. Fica vacilando à toa. Se chegar mandando bem, a gente fica numa boa. Se o batom é forte, se eu tenho porte, se eu tenho dó, se eu uso short. Com certeza. Se comporte, isso não é com você. É, Paula Lima canta muito. Daqui a pouquinho eu vou bater um papo aqui com o meu amigo DJ Lucas Mendes, que agitou o nosso verão aqui com muito som. Vamos soltar uma Paula Lima pra gente pro break? Daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí